Eu tô pedindo pra ela calma, e ela só querendo toma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Eu cheguei lá no suburbano e tô pedindo calma E a novinha é embora, eu cheguei do toma Lotei na boca do rio e tô pedindo calma E a novinha é embora, eu cheguei do toma Eu tô lá em Santagano, tô pedindo calma E a novinha é embora, eu cheguei do toma Chegando por aqui na barra, tô pedindo calma E a novinha em varã, jogando palma Eu tô pedindo pra ela calma E ela só querendo palma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma É de paz, galera Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Chegou! Tô pedindo pra ela calma E ela só querendo palma Calma, calma, calma Essa é a dica do que vai Calma, calma, calma Calma, calma, calma Deixa pra ela calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu cheguei lá na São Bumbano e tô pedindo calma E a novinha implorando E a novinha implorando Jogando palma Joguei na fazenda atrás e tô pedindo calma E a novinha implorando Calma, calma, calma Joguei lá em Cajazeira e tô pedindo calma E a novinha implorando Calma, calma, calma Eu cheguei lá na Luz de Preta e tô pedindo calma E a novinha implorando Eu tô pedindo pra ela calma E ela só querendo Calma, calma, calma É disso que eu tô falando Calma, calma, calma Calma, calma, calma Tá batendo nos faredões Calma, calma, calma 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 Alguém já que chico